E já viste a nossa conta de atividade deste mês? Está muito elevada. Está muito elevada. Como é que vamos conseguir produzir isto agora, para os próximos tempos? Não tenho ideia. Eu tenho uma ideia. Porquê que não usam a nossa app que criámos aqui na escola, chamada SEPIM, para o projeto AppSport. Tens aí. Tenho aí. Vamos lá. Não estamos a conseguir. Vamos ter que poupar mais. Conseguimos. Mas olha aí. Tiago também dá para voltar a ter fritas.